Servidores do município de Nazarezinho se reuniram em protesto na manhã desta quinta-feira para reivindicar melhorias para a categoria. Os trabalhadores se concentraram em frente à sede do sindicato dos servidores municipais de Nazarezinho e o movimento contou com centenas de pessoas que percorreram as principais ruas da cidade com destino à Prefeitura Municipal. As principais reivindicações são a implantação da progressão salarial dos professores, pagamento dos salários em dia e direito ao abono salarial, entre outros. De acordo com a presidente do sindicato dos servidores públicos de Nazarezinho, Socorro Pedrosa, o objetivo do manifesto é pedir mais respeito pelos direitos dos servidores, mais atenção pela educação, valorizar quem trabalha e quem sustenta o município, que são os servidores. Em nome da diretoria do sindicato dos servidores públicos do município de Nazarezinho, eu quero comunicar a toda a sociedade nazarezinhense, bem como a toda a região, que hoje todos os servidores do município de Nazarezinho estão de braços cruzados, pararam todas as suas atividades funcionais para reivindicar da administração pública local. A princípio é a implantação da progressão salarial dos professores, que houve um compromisso da administração no mês de setembro de 2013 em implantar nos contra-cheques a progressão no mês de janeiro. E isso não aconteceu. Mas o problema maior do município de Nazarezinho com relação aos servidores é o atraso de pagamento. Salário em dia é o direito de todos e obrigação da administração cumprir. É o mínimo que a administração pode fazer. E em Nazarezinho isso não está acontecendo. A administração está jogando bola com os servidores. É uma espécie de rodízio. No mês pagam a secretaria, algumas. Aí deixam outras por mês subsequente. E os servidores estão bastante revoltados. Exigimos um calendário de pagamento dentro do mês para todos os servidores da ativa e para os aposentados e pensionistas também. Fizemos uma alerta com três dias de paralisação. Vamos dar um tempo e aí a gente vai protocolar um ofício anunciando greve por tempo indeterminado. Três dias que o município de Nazarezinho tem suas escolas fechadas para os alunos. Enquanto na Paraíba inteiro, todos os municípios começaram segunda-feira, Nazarezinho está de braços cruzados. Que é uma falta de respeito da administração, não só para com os professores, mas principalmente para com os alunos, para com os pais dos alunos que matricularam na rede municipal, que confiaram em nós e o município não reagiu. Continua omisso. Já de acordo com o prefeito do município de Nazarezinho, Salvan Mendes, a receita do município é inferior em relação às despesas. Nós respeitamos qualquer tipo de manifestação do servidor público. É um direito de cada um se manifestar, lutar pelos seus direitos. Na qualidade de gestor desse município, o que temos a dizer é que tudo temos feito para manter a folha de pagamento em dia. Empreendemos desde o início do ano passado uma administração austera, zelando pelo bom desempenho da gestão pública, notadamente no respeito ao servidor público. Os professores do nosso município, que são merecedores de um bom salário, até o ano passado receberam o piso nacional, pagos por essa administração, mas a folha dos 60% está consumindo quase que totalmente os recursos do Fundeb. Isso é um problema estrutural dentro da gestão que nós temos que resolver. Não é que o prefeito não queira pagar, nós queremos pagar. Eu tenho todo o interesse desde o ano passado, fiz gestões nesse sentido, para que vamos trabalhar, gente, para que eu não tenha que contratar ninguém, e assim aumentar a folha de pagamento e inviabilizar os pagamentos de vocês. Então é assim que estamos conduzindo os destinos dessa administração. E esperamos no decorrer dos próximos meses, aliás, no decorrer desse mês, toda a folha de pagamento já vai estar religiosamente em dia. Agora nós temos que sentar com o sindicato para mostrar a inviabilidade de honrar esse plano de cargo, carreira e salário. E se assim acontecer, nós vamos inviabilizar as demais categorias. Recebemos também informações que uma categoria recebe um salário esse mês, já a outra não recebe, e aí tem esses problemas. O que o prefeito Salvan tem a dizer também sobre essas irregularidades, segundo os servidores? Isso não existe. Não existe? Absolutamente. Absolutamente. Como disse anteriormente, apenas algumas categorias, que são poucas, e o valor de todo o débito, que não foi pago no dia 30 último, é apenas de R$ 89 mil. Prefeito, quando, por exemplo, um professor faz um curso, ele terá um direito a uma progressão salarial. Não está acontecendo isso aqui na cidade, no município? É aquilo que estamos debatendo. Nós vamos sentar com o sindicato para mostrar a inviabilidade disso ser efetivamente concretizado. Nós temos aqui, eu tenho conversado com colegas prefeitos, que retiraram desde outubro a progressão na sua região. Na região de Cajazeiras tem prefeitos que tiraram a progressão desde outubro, porque não está conseguindo pagar. Então, isso é um problema que ocorre em várias administrações aqui no entorno de Souza e Cajazeiras. Então, isso não é só Nazarezinho. Nós temos visto outros prefeitos em dificuldades, muitos deles até com a folha de pagamento totalmente atrasada, não é o caso de Nazarezinho, que estão enfrentando esse problema por conta desse desequilíbrio orçamentário que existe dentro das administrações municipais.